Fala, gurizada ligada aqui no canal do Esporte News Mundo, tudo bem? Eu sou o Gustavo Guerla e vim trazer atualizações do dia do Grêmio. É o Grêmio que começou mais uma madrugada agitada por uma publicação do capitão Maicon. Maicon anunciou que vai deixar o clube ao fim de 2021. Ele que chegou ao Grêmio em 2015, participou de toda essa era de conquista da Copa do Brasil, Libertadores, Recopa, Pedra, Campeonato Gaúcho. Ele é um dos pilares da equipe, foi um dos pilares da equipe, é uma referência para todo volante ou meio campista que sobe da base do tricolor. Então agora é os últimos quatro meses de contrato do capitão Maicon e ele não anunciou o que irá fazer no futuro. Lembrando que ele está fazendo o curso da CBF para se tornar técnico, já tem a licença B, está terminando a licença B. E ele disse em uma entrevista recente que gostaria de encerrar a carreira em 2022. Com a saída do Grêmio ou há duas possibilidades, ou ele encerra em 2021 com a camisa do Grêmio ou vai para um outro clube e encerra a carreira no ano que vem, como ele havia planejado. E tem novidades no mercado da bola do Grêmio. O Grêmio anunciou de forma oficial a venda de Juan e Matheus Henrique para o Sassuolo da Itália. Divulgou também a forma de negócio. Matheus Henrique vai por empréstimo por um ano e tem o passe obrigatório de compra. Ou seja, é uma venda já só por questões técnicas, ele vai ser emprestado por um ano. Já o Juan, ele também foi vendido por 100% do passe e já vai em dezembro de 2021. Então, Matheus Henrique saindo agora, Juan saindo no final do ano. E tem mais um detalhe, as duas vendas, o Grêmio garantiu um 10% de mais-valia na próxima venda do Sassuolo. Ou seja, quando o Sassuolo vendeu os jogadores, o Grêmio vai receber 10% da negociação. Então é isso, pessoal. Siga o Esporte News Mundo em todas as redes sociais. Se inscreve no canal, clica no sininho. Acompanhe o Grêmio em esportenewsmundo.com.br para saber tudo sobre o clube. E é isso, até a próxima. E é isso, até a próxima.